Vamos saber agora como está o mercado de fertilizantes para essa análise, então. Eu chamo aqui Maísa Romanello, que é especialista de fertilizantes das safras e mercado. Boa tarde, muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite. Prazer é todo nosso em tê-la aqui. Maísa, então milho segundo a safra quase colhido aí, mais de 90%. Plantio de trigo também já encerrou. E com a safra de verão chegando, qual é a análise hoje, então, para a disponibilidade de fertilizantes nesse segundo semestre? Bom, a gente já tem todo o volume comprado para a safra 22-23. Então, todo aquele medo que a gente tinha no início do ano de que pudesse faltar fertilizantes já se encerrou. A gente importou até um volume recorde no primeiro semestre. Então, a gente já tem todo o volume necessário para a safra 22-23 no Brasil. E a maioria dos agricultores já garantiram, já compraram seus fertilizantes. Então, já fizeram o estoque. E eu te pergunto, Maísa, o mercado de nitrogenados aí, com essa crise aí do gás na Europa, que encarece a ureia, as importações brasileiras, elas devem aumentar para o uso desse insumo para 2023? Então, a ureia, a gente ainda não importou todo o volume necessário para a safrinha. As compras da safrinha ainda estão atrasadas em relação ao ano passado, justamente por conta dos altos preços. O Brasil resolveu comprar os volumes da safra 22-23 e aguardar para a safrinha uma queda nos preços. Então, para a ureia, a gente vai ter que importar maiores volumes no segundo semestre. E tem essa preocupação em relação ao preço do gás natural. A gente já viu aí diversas empresas na Europa e também a China, também com problemas de questão energética. Então, a gente deve ter uma redução na oferta de ureia no mercado nesse segundo semestre, o que deve fazer com que os preços voltem a subir. Então, a ureia é, sim, uma preocupação. Essa questão do gás natural é um ponto bastante importante para a gente ficar observando, porque deve, sim, ter um impacto significativo aí nos preços. O preço da ureia deve voltar a subir, ao contrário dos fosfatados e do KCL, que estão em instabilidade para a queda. Então, os preços aí da ureia, a tendência é que possa subir. E esse estoque aí, quanto que o Brasil, em toneladas, ele costuma comprar aí desse insumo? Nossa, em toneladas, eu não vou saber te responder exatamente o quanto de ureia, mas a gente importa 70% de todo o volume que a gente consome. Então, é uma importação bastante significativa que a gente deve ir ao mercado internacional e aí a gente fica reféns aí da precificação do mercado internacional, dessa questão da Rússia, do gás natural. Então, é um ponto bastante importante o fato da gente importar muito fertilizante. A gente acaba ficando reféns de acontecimentos internacionais. Uma crise na Europa acaba impactando aqui na safra brasileira. É verdade. Agora, o Maís, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele falou aí que sem fertilizantes pode não haver comida suficiente em 2023. A ONU até chegou a negociar, todo mundo noticiou, inclusive a gente aqui, a saída dos grãos da Ucrânia para o mercado global. E agora, depois dessas negociações, a ONU tenta achar um caminho para esse escoamento da produção agrícola e também de fertilizantes da Rússia. E, Maís, não tem sanção, a gente ouviu aqui a análise, que não tem sanção contra fertilizantes russos, mas sim contra o sistema financeiro todo aí do país, o que dificulta aí a importação desses países aí como o Brasil. Então, como você avalia esses obstáculos aí nesse caso dos fertilizantes? Exatamente. A ONU fez um trabalho muito importante de impedir que fossem colocadas sanções nos setores alimentícios, inclusive de fertilizantes. Mas só de ter uma guerra acontecendo na Rússia, tudo isso já foi dificultado a negociação. Até tem empresas que se recusam a negociar com o país em guerra. Tem uma questão moral também envolvida nisso. Então, a gente viu uma redução das importações vindas da Rússia, principalmente no auge da guerra em abril, que foi justamente quando os preços subiram bastante. A ONU deve continuar trabalhando, a gente viu o secretário-geral falando sobre isso, de que ele vai continuar trabalhando para que os fertilizantes e os alimentos possam ser escoados de forma o melhor possível para reduzir esse impacto, que a gente já viu um impacto muito grande de crise alimentar no mundo. Então, o setor de fertilizantes, o impacto maior foi realmente nas dificuldades de negociar. Até a gente viu, o setor não foi sancionado em si, mas teve um presidente, o CEO da Euroquem foi sancionado, então dificultou a negociação com a empresa. Então, também surgiram diversas dúvidas, se pode ou não comprar da Rússia. Então, tudo isso levou a essas preocupações. Mas a ONU está trabalhando fortemente para reduzir essas preocupações, para levar também informação para o mercado global, para que o fertilizante continue sendo escoado da melhor maneira possível e aí a gente deve ver a Rússia continuar exportando normalmente para o Brasil. É, e sem chegar ao mercado internacional, então pode ser um problema ir para o Brasil, já que o país depende muito desses insumos, né, Maísa? Sim, exatamente. A Rússia corresponde a 23% de tudo que a gente importa de fertilizantes, é a nossa principal fornecedora, grande produtora também, exportadora mundial. Tá certo. Aguardar aí o trâmite dessas negociações aí da ONU, né, em relação à produção agrícola da Rússia, também os fertilizantes, porque, como você falou aí, o Brasil depende desses fertilizantes. Safra verão aí chegando, mas em 2023 também a gente tem que pensar nisso, né, Maísa? Sim, exatamente. Já é para começar a pensar nas negociações da safrinha, né, safra verão agora, já vamos iniciar os plantios e aí também tem o clima, né, torcer para o clima ajudar para a gente fazer uma boa produção. Tá certo. Eu comecei então com o Maísa Romanello, que é especialista de fertilizantes das safras e mercado mais uma vez. Obrigada pela sua participação aqui hoje com a gente, viu, Maísa? E até uma próxima oportunidade aí para você analisar mais sobre o mercado de fertilizantes. Obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço, fico à disposição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.